Se você escolher, conscientemente, por encontrar algo para apreciar em cada pessoa ou situação que encontrar, você mudará da cautela, que foi condicionado a abordar a vida e que perpetua resistência e separação, para um foco positivo que nutre aceitação e inclusão. Se você entende que seu foco é sua benção de continuidade, você pode ver como essa abordagem tem a capacidade de criar uma mudança profunda em sua vida. Arcanjo Gabriel